Música É amiga, dá pra parar? Obrigada Então gente, depois que a amiga ali Colaborou e parou de dançar Agora eu posso chamar ela e apresentar e falar Oi gente, tudo bom com vocês? Oi gente, eu vim aqui com mais um vídeo E hoje eu sou aqui com a minha amiga E a minha amiga Ai, cadê que eu sou aqui? A minha situação Ai, ai Ela também tem um canal, gente Qual o nome? Amiga Sumal, vou botar aqui nos cards, eu espero Se inscreve lá, beleza? Então a gente Ah, eu espero, por favor, já parou Então gente, hoje nós vamos fazer um desafio Que eu não sei se já existe, se existe Se eu não sei o nome Mas funciona assim É, eu vou pegar algumas peças de roupa Tanto blusa quanto a short E vou colocar aqui em cima Cada uma de nós vai ter um minuto e meio Um minuto e meio não Um minuto Um minuto melhor Um minuto pra vestir as coisas E no final quem vestir mais Ganha Então vamos lá Então gente, agora eu vou ali É, na minha cômoda Pegar a sopa Então gente Eu já peguei aqui a sopa Não, estão todos aqui Mas a minha cama tá um pouco bagunçada Então, né Esquece Então, vamos lá para o vídeo Quem vai começar vai ser nossa amiga Yasmin Como uma participação especial Ela que vai começar Nossa amiga, o canal é teu Então gente, a Lígia na Lígia tem 12 peças É, tudo como eu falei Tanto short Como blusa Essas coisas E nós vamos colocar aqui o cronômetro Na sala da minha mãe Se você quiser É, vamos lá Vou colocar o cronômetro já gostando Então tá aqui ó gente Um minuto Então vamos lá Uma Ei, pode deixar ali Tem que pegar depois, hein E tem que vir mais aqui pra perto Aí Então vamos lá, hein gente Uma, duas, meia E já Quanto máximo de roupa Pra ela poder colocar melhor Tem que fazer Tem que ficar com essas roupas Não Cara, isso é muito difícil 40 segundos gente Falta Pelo amor de Deus 30 segundos gente Ai meu Deus Eu vou ficar com a mulher É a dificuldade E não dá pra ficar Nada que é sem Mas pode ficar assim Porque eu não vou mexer Então eu vou ver Que eu não vou mexer 17 segundos Look by Yasmin Recomendo Beleza 8, 7, 6 5, 4 3, 2, 1 Soltou Olha gente Acabou Eu não tô vestindo não Tô só Já não tô gravando Então gente Agora nós vamos ver Quantas roupas Primeiro vamos dar Calma aí Primeiro vamos dar Um close aqui na nossa amiga Vamos mostrar como é que ela tá Olha gente Super fashion Recomendo Vai estar na minha lozinha Então Vamos agora Oi meninas Hoje você vai ficar com as roupinhas de Nova York Vindas né Então gente Agora vamos contar Quantas roupas Quantas peças de roupa a amiga deu Então vamos lá A amiga deu Amiga Deixa eu colocar aqui Pra melhor pra vocês Vem Vamos lá Ai eu já tirei uma Ó vamos lá Um Um Ai Um Ai Dois Dois É Pensei possível Tirar isso Cadê 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 Três Tô com a minha impressão Do que você vai ganhar Sabe por quê Porque essas roupas Não soam Assim É bem mais fácil Ai Quatro Alô Falei isso Cinco E seis Ela conseguiu Seis peças de roupa Será que eu vou conseguir Mas Ei mas foi bom Por causa que É só uma roupa Mas será que eu vou conseguir Mais gente Será que eu vou Ser mais rápida Ou não Então Você quer descobrir Vem com a gente Então gente Agora é minha vez Peraí mulher Fica aqui que eu tava aí Sim Calma Vai Mostra o cronômetro Pra eles Tá aqui Um minuto E mesmo Quando você ficar mostrando Vai lá Uma Duas Meia Vai Eu tenho que tirar o óculos Meu Deus Já era Vai a mulher Ai gente Socorro Trinta e cinco Vai fazer que nem eu Gente eu vou vestir as coisas ao contrário Vim Vim Dezenove Dezessete Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Para Foi Viu Foi Ó gente Bora contar Deixa eu colocar meu óculos aqui Vai gente Vou mostrar Peraí Não tira ainda Eu vou dar um close É que nem eu fiz comigo Agora eu vou fazer o que vai Que é a Marques Tô aqui Gente Um monte de roupinhas Olha que lindo E fica esse calça mesmo O traço está bem mais chique Vamos lá Algum recado? Não Só comprem lá na minha lojinha Todas as coisas Que eu estou usando Então vamos lá Bora contar Um Dois Três Ai caí Quatro Perdeu não Empate Cinco E seis Então gente Deu empate Isso prova que nós somos Mais Mais pra desempatar Vamos ter mais uma rodada De trinta segundos Cara Então vamos lá Então gente Vai ser trinta segundos Agora só pra desempatar Ou seja Meio menudo Então vamos lá Em uma das meias E Valendo Essa aqui é mais fácil De vestir Quinze Mano isso aqui é muito difícil Eu pensava que era fácil Caraca Sete Cinco Quatro Três Dois Um Vem Vamos lá Vamos lá Contar Vamos lá Amiga Amiga Dois Três E Quatro Então gente Agora vamos fazer Mais de quatro Pra poder ganhar Ó gente Tá aqui Trinta segundos E ela vai fazer Aqui agora Meio minuto Tá vendo? Três Duas Meia E já Peraí Ah tá Vai Vai Não tô procurando Que bichinho Vinte Já Quinze Deixa eu mostrar Cinco Quatro Quatro Três Dois Um Parou Chega Gente é só dar um close aqui em mim mesmo Tá Tascol Feito em casa Amiga Então vamos lá ver gente Vamos lá Vamos lá Lembra Uma Dois Três 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 Cinco Quatro Ganhou por um Por um E cinco Ganhei Por um Eu ganhei Eu ganhei Bora esperar Essa coisa acabar Então gente Eu ganhei Por um Ponto E eu tô procurando Então gente Eu ganhei Por um Ponto E essa aqui Foi quatro E eu fiz cinco Então eu ganhei Por um Ponto Mas ganhei Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreve no canal De Yasmin E no meu O canal Vai estar aparecendo Agora No Star Ela tá Ok Então E depois Deixe seu like Comentem Compartem Se inscrevam no canal Beijinhos Tchau E até o próximo vídeo